Fala aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, continuando o vídeo de ontem, lembrando que se você não assistiu o vídeo de ontem aí, bem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando também, o Alpha tá agora no TikTok Platinovski, é isso mesmo, bem, tem uma outra plataforma também que logo logo o Alpha vai falar pra vocês aí, beleza? Então já vou deixar o link aqui do TikTok também na descrição do vídeo Platinovski, corre lá e segue o Alpha, bem. Bom galera, olha só, continuando o vídeo de ontem aqui então, né tropa, a gente vai raidar o nosso vizinho, né, acabei acordando aqui, né tropa, com o vizinho do lado da minha base. Com certeza o Platinovski sabe que o Alpha tá aqui, né? Ah mano, que dá que explode, viu? É, eu acho que tá porta de ferro ou de steel? Porta de ferro, ah, acho que eu vou raidar esse negócio aqui, viu tropa? Opa! Olha o ouro, bem. Ó, ferro. Platinovski gosta de ferro na fora, né tropa? Ele não gosta de ferro na base, aí toma o fa... Nossa, já apagou o raid, tropa. Platinovski já apagou o raid, bem. Bom galera, eu vou correr guardar esse loot aqui, porque olha só, 2, 4, 6, 8, quase 10. Deu 10k, né, que tem um pouco queimado aqui já, ó. Já apagou o raid aqui 10 vezes, né tropa? Acho que não vou nem raidar aquela porta lá, vou ver primeiro, vou bugar o milho lá, ver se tem loot, se tiver o raid, se não tiver o não raid, né bem. Bom, acelera o Platinovski, acelera bem, acelera muito. Vamos voltar ali, né tropa? Vou dar uma bugada de milho na porta, vamos ver se tem loot, se não tem, a gente vai deixar a queda, né tropa? Pelo menos o Platinovski vai ficar no prejuízo, né? Provavelmente depois que eu postei o vídeo, aí o Platinovski viu o vídeo e correu aqui do servidor fazer a base do lado da base do alfa, né Platinovski? Aí complica, né bem? Mas não tem problema nenhum não, tá tropa? Eu não ligo pra isso não, viu? Mas fica sabendo, viu? Vai tomar o famoso, bem. Pra mais quebrar essa cama aqui logo, daí se ele acabar entrando no servidor agora, aí pelo menos vai acordar do outro lado do mapa, né? Vai acordar na praia, velho. Aqui não é igual pro Reykjavski não, Platinovski, tem como você nascer perto do local da última morte, nascer perto do território. É, Platinovski, aqui não é pro Reykjavski não, velho, aqui é leste, é só bug! Bom, agora como vocês viram lá não tem loot, tá? Eu vou começar a farmar rua agora, eu quero pegar aquelas senhas, tá, Platinovski? Lembrando pra quem não sabe como é que pega a senha, né? Tem muita gente que é nova no jogo também. Essas senhas, Platinovski, você pega farmando rua aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma senha aqui rapidinho, eu já mostro pra vocês. É, até agora não achei nenhuma. Então, velho, eu voltei aqui na base pra poder terminar de raidar as forjas. Eu lembrei que tinha esquecido, né, tropa, de raidar as forjas, né? Quebrar as forjas, Platinovski, senão ele loga no servidor aqui, tá, restaura a base e pode simplesmente chegar aqui e colocar as forjas de novo no lugar, né? Quer dizer, colocar o material de novo pra queimar, né, Platinovski? Aqui é servidor Bloch, né, galera? Aí farma rapidinho. Beleza? Lembrando, galera, final de semana também, né, Platinovski? Quero agradecer vocês aí também, né, tropa? Pelos 56k de inscrito, tropa. Muito obrigado pelo carinho em vocês, tá bom? Eu peço a Deus que dê tudo em dobro pra vocês, Platinovski, tudo aquilo que vocês desejam pro Alpha, tá bom, Platinovski? Então, tudo que vocês desejam pro Alpha, eu quero ir em dobro pra vocês, Platinovski? Em dobro, em triplo, quadro, triplo e perdi as contas e não sei mais em 50 e 10. Platinovski? Ah, o counter-ride Platinovski tá fazendo o Avenger ali, galera. Quero ver se eu consigo dar counter-ride neles. Oi, Platinovski? Ué, como é que ele me viu aqui? Eu fiquei parado, tropa, não tava mostrando o passeio. Oi, Platinovski, toma, libera dano, morreu igual bosta. Oi, Platinovski, toma, libera dano. Ai, pula, gazela, pulou pra cá. Ai, tomou 10. Platinovski, engraçado. E aí, tropa, como é que minha 12 dá 10 de dano só, meu Deus? Isso aí é impossível. Platinovski, me dá um tiro, me dá 700 de dano. Aí eu dou um tiro, dá 10 de dano. Não tem lógica, não. Ah, mas se eu só acerto os pés. Ah, Platinovski, libera dano, tomou 26, 36. Opa, libera dano, meu Deus. Ih, agora ferrou, tropa. Que mais de um. Socorro, acabou as balas. Ah, tá que engraçado. Olha a distância que ele me acerta, ainda perdi minha U, tropa. Não é possível. Fazer munição de 12 aqui agora, que até a munição da 12 acabou. Ah, Platinovski fazendo muro aqui. Ai, já é um bosta ao meu. Correi igual a bosta. Platinovski. É, agora, ó, o cavalo ali, ó. Eu vou meter ele bala nesses cavalos. Oi, Platinovski, toma, libera dano, morre igual a bosta. Oi, Platinovski. Que isso, tropa? Tá invisível, Platinovski, tá arrudeando as balas. Como é que tá? Ah, é 3x1, peraí, Platinovski, vou te ajudar. Oi, Platinovski. Ai, não conta dano. Pai, mas não é servidor mod, nem servidor PR, quer dizer, nem servidor gringa, servidor PR, carambosa. Por que não tá contando dano? Oi, Platinovski, libera dano. Ok, tomou 36, 35, mas você morre, seu bosta. Você é ruim, Platinovski. Pula a gazela, pulou pra esquerda, morre igual a bosta. Platinovski, respeitou, vai bem. E aí, Platinovski, tá arruchando o meu amigo? Libera dano? Toma que eu vou ficar 17, libera dano? Opa! Corre não, Platinovski, não corre não, bem. Você matou o meu amigo, você volta aqui. Meu amigo não, né, que nem sei quem é. Eu sou do Jardim, que tava 3 versus ele, né, tropa? E ele tava x1 ali contra os 3, bem. x3, na verdade, né? x1, 3. Eu não sei como é que faz, né, porque ele tava sozinho contra 3. Ah, filho da mãe, vai guardar a arma, tropa. Acho que ele tá com aquele salão de correr rápido, ó. Vai, Platinovski, libera dano, morre igual a bosta. Aposto que ele guardou o loot, é por isso que ele tava correndo. Já falei, ó. Ele pegou a Uzi ou a SMG, alguma arma ele pegou, que ele tava atirando de SMG. Eu acho que ele matou o cara que tinha me matado, pegou a Uzi. E ele guardou no cofre, ó. Platinovski, 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 ó. Ó, os cavalos, ó. Eu adoro fazer isso aqui, ó. Toma. Libera dano, morre igual a bosta. Deixa o platino pra lá. Vamos matar o cavalo. Ó, o cavalo aqui, ó. Ai! Platinovski, ó. Eu sinto muito, bichinho, mas você é muito chato. Galera, Platinovski, ficou sem cavalite, o bem. Eu sou o assassino de cavalo. Platinovski, já perdeu o seu cavalite hoje. Vai ter que gastar tempo pra upar de novo essa porcaria de cavalo aí, bem. Se fosse um cavalo igual lá no Pertinovski, um cavalo, né? Não é uma imitação de cavalo, né? Um peito todo bugado, todo esquisito, velho. Mas de novo o pontadão, mas que esquisito. Ah, galera, não tô entendendo, não. Por que que não tá contando, né? Eu não tô em servidor gringo, não, tropa. Servidor BR. Não é possível. Será que até em servidor BR agora vai ficar assim? Eu, a mijão canabrava. Ah, é Leste sendo Leste, né, tropa? Igual o Leste agora tá tão preocupado com o Projetivo, né, tropa? Vamos ver pra você, galera. O Projetivo ainda nem lançou, né? E o Leste já tá muito preocupado, galera. Tá lançando propaganda do jogo pra tudo quanto é plataforma por aí, né? Você não pode nem postar um vídeo que já vem 50 propagandas do Leste. Ei, Platin, liberadão, tomou de 5, 52. Opa, recarrega, pulou pra esquerda, pulou pra direita. Meu Deus do céu, pula a gazela. Vem pra cá, Platin, não adianta você querer se esconder, não. Você vai morrer pro alto, liberadão, morrer igual bosta. Platin. Já perdeu o seu loot hoje, bem? Após essa 12 travada aqui agora, galera. Eu acho, tropa, que foi uma coisa legal que o Leste fez, esse negócio da 12. Porém, ela não deveria ficar travada, né, tropa? Igual ali, ó. Quando você entra no servidor, você já ganha a fórmula da 12 pra você fazer. Só que essa questão da 12 ficar travada, galera, isso aí me complica um pouco, né? Porque, enfim, galera, o cara fica do começo até o fim do servidor. Aí fica aquela trocação de PVP, que você mata o cara, o cara tá pelado. É uma bosta, né? É uma porcaria, não vale nada. Então, eu tinha que ter a 12, tem que ter uma arma de início, né, tropa, pra ganhar, esse tipo de coisa, ó. Tem uma base ali já, galera? Já deixei uma cama aqui, tô com uma outra cama aqui já também. Se achar, ó, aqui a formulazinha pra gente, ó, tá vendo? A senha. Quem é novo no jogo e não sabe, é aqui que você consegue essa senha, tá? Aí, ó, achei outra, ó. Vai ter esse coisinho aqui. Esses animaizinhos também, quando você mata, às vezes vem... É sair senha também, tá? Vou dar uma olhadinha logo nessa base aqui, galera, que eu tenho luxo lá na base pra raidar. Eu já vou começar a raidar essas bases aqui, tropa. É que depois que eu postei o vídeo, galera, o servidor lotou de novo, né? Ficou com fila de novo no servidor. E aí os platina vem correndo pra jogar no mesmo servidor que o Alpha, né, tropa? Pega os platina construindo na hora, bem. Entrou atrasado no servidor, né, Platinovski? É isso que dá. Os platina, coitado, até quita de outro servidor só pra... Os platina quita de outro servidor só pra jogar no mesmo servidor que o Alpha. Antigamente os platina viam o Alpha no servidor, é isso que tava, né, tropa? Que de medo, né? Meu Deus do céu, não quero acordar na praia. Agora hoje não, hoje os platina viam o Alpha no servidor e vem correndo pro servidor que o Alpha tá, né, bem? Só pra jogar junto, né, Platinovski? Mas não se preocupe, Platinovski, a gente vai jogar todo mundo junto, todo mundo se divertindo, tá bom? Falando nisso, galera, eu fiquei sabendo hoje, né, que tem um platina que foi me raidar lá no proiectivo, tropa? Destruir a base do Alpha, bem. Só que o servidor, galera, que eu tinha avisado desde o começo do servidor, tá, que eu não ia jogar no servidor, né, galera. Eu ia só gravar o vídeo que eu tinha me pedido, né, tropa? Um vídeo especial lá pra empresa. E aí eu tenho que gravar algumas coisas, né, galera. Eu tenho que achar o desfibrilador, alguma coisa assim. Enfim, tropa, é o último item lá da bancária que você aprende, né, galera. E aí eu tava procurando essas coisas aí. E entrei no servidor só pra gravar esse vídeo, né, galera. Eu tenho que gravar uma parte de um carro e a parte do... Aquele negócio de teletransporte lá e o do balão, né, tropa? E uma outra parte também do carro, tá? Voando com o carro, alguma coisa assim, pra depois montar um vídeo que eles me pediu, tá, galera? E aí eu entrei no servidor só pra isso. E hoje o Platina foi na minha base me raidar, tropa. E aí eu fiquei sabendo, galera, que tem muitos Platinam que tá usando um nick parecido, tá? Ah, lembrando, galera, então eu já publiquei a foto, né, galera, da minha conta e o ID lá no Facebook, no canal do... Canal não, né, no grupo do Facebook lá do Projetivo, tá, galera? Então, Platinam, quando você vê alguém se passando pelo alfa no servidor, olha a conta, Platinam. O nick da minha conta, Platinam, é só PlayAlfa, tá? Não tem um ponto na frente, não tem um ponto de exclamação, não tem um ponto final, não tem ponto derrogação, não tem nome chinês na frente, não tem nada, tá, Platinam? É só o nome PlayAlfa, tá bom? Abando! Peguei essa linha de senha ali, galera, como vocês viram. Eu voltei que agora eu comecei a raidar essas barzinhas que eu falei pra vocês. A porta de ferro, então, compensa mais raidar pelo teto aqui, né? Pode ter outra porta de ferro. Abando! Então, Platinam, quando vocês veem alguém se passando pelo alfa no servidor, Platinam, é só você olhar o ID, tá bom? Corre lá, olha o ID, grava, pega a foto lá, grava o ID que tá na foto, ou grava o nick. Abando! Pra você não ficar se passando, não ficar caindo nas pegadinhas desses Platinam, tá, tropa? Porque tem muita gente que faz isso pra quê, galera? Pra pegar a loot, tá? Fica assim, ah, eu sou o alfa original, não sei o quê. Aí fica pedindo loot, tropa. E os Platinam ficam ajudando, achando que é o alfa. E não, tá, galera? Eu não faço esse tipo de coisa, tá? E aí, pra começar, esse é um tipo de coisa que o alfa não faz, tá? Ficar pedindo loot pros outros, pedindo ajuda dos outros no servidor, esse tipo de coisa. A não ser que, nesse caso, né, galera, que nem hoje, por exemplo, na verdade, foi antigo, né, que começou o servidor, eu entrei lá e falei já no início pros Platinam. Galera, eu preciso achar o desfibrilador pra gravar na parte do vídeo. Se caso alguém ache, é pra me avisar, a gente troca o loot, ou a gente joga junto, faz alguma coisa ali, né, Platinam. Aí, nesse caso, sim, né, tropa. Mas agora eu vou ficar pedindo loot. Ah, me dá uma arma, me dá uma roupa, me dá uma bomba pra me enraidar esse tipo de coisa. Não, tá, galera? Não faço esse tipo de coisa, não, tá bom? Bom, galera, vamos começar a weepar essas bases aqui agora, né? Caramba, eu matei o Platinam, não é pra ter matado. Apesar que esse Platinam aqui eu acho que não começou agora não, galera, porque... Ó, tem um Platinam me seguindo aqui, ó. Platin! Outra basinha já pra redacto também, galera, já vamos meter ele em raid, bem. Vê, Platinam! Ó, é outro inscrito aí também, ó. Platin! Já vem seguindo o alvo também, Platinam! Vamos meter ele em raid já também, ó. Parei de dupla, boa! Abam! Ah, uma coisa, galera... Ih, sem cadeado, ó. Ó, é tudo sem cadeado. Ó, outro dorminho aqui também, ó. Eu dormi, ó. Vamos acordar. Ixi! Porta de ferro, Platinam safado. É, outra coisa também, né, Platinam? Parece loucura, galera, o que eu vou falar pra vocês agora, mas sim. Ô, caramba, o Platinam me assustou agora, troca. Achei que ele ia me matar. Outra coisa também, galera. O Letty arrumou esse negócio da parede dupla, tá? De você ficar bugando ali, é... Entrar lá na fundação da base, né, tropa? Raidar pelo teto ali, quando o Platinam faz esse tipo de base aqui, ó. Lembra que eu gravei vários vídeos pra vocês já, galera? Raidando a base, parede dupla. Raida direto no gabinete, porque você cai dentro da base. Pois é, o Letty arrumou isso daí, tropa. Agora não tem como mais você ficar bugado lá em cima e cair lá pra fundação da base pra raidar, tá bom? Não sei como, né, galera? Não, aonde que eles arrumaram a capacidade, mas sim, arrumaram, galera. E isso merece os parabéns, sabe? E agora eu tô aqui, né, tropa? Eu não sei se é a primeira vez que eu faço isso, mas eu tô aqui pra dar os parabéns pra essa empresa, né, galera? Porque finalmente arrumou um bug, né, galera? Que realmente atrapalha os jogadores, né? E outra, galera, arrumaram o bug sem cobrar nada. Vou lá na base buscar a bomba, galera, depois eu volto ali. Arrumaram o bug, tropa, sem gastar nada. Ou seja, eles não arrumaram o bug, por exemplo. Ah, não quer que sua base bug? Compre uma skin. Dessa vez não fizeram isso, tropa. Simplesmente arrumaram o bug sem cobrar nada. Abã. Então, dessa vez, por incrível que pareça, o Alpha tá aqui dando uns parabéns pra essa empresa, viu? Abã. Platinum. A base é minha, Platinum, que já era, bem? Eu quero jogar servidor... Vem, vem, Platinum, vem logo. Eu quero jogar de novo, galera, que é esse servidor padrão, né, que eu jogava antigamente. Só que hoje em dia é meio complicado, né, galera. Dá um desame jogar leste, ô, meu Deus do céu. E outra coisa, amiga, é essa questão do cavalo, né, tropa. Meu Deus, quando é que vão arrumar esse bug do cavalo, meu pai amado? Tem tanto tempo já, né, tropa. E agora vai vir uma atualização do leste aí. Vou botar a forma pra você, né, galera. Agora eles tão preocupados aí, né, que já tem uma concorrência, né, bem? A altura, né, tropa. Apesar que nem lançou ainda e já tão preocupado, né? Imagina quando lançar, né, tropa. É, questão do cavalo, né, galera. Há quatro anos, há quatro ou cinco anos que já tem o leste, não tinha cavalo. Ele lançou o projetivo com o cavalo, já correu o cavalo pro leste. Só que no leste tem todo bugado, né? Pra ter o cavalo rápido tem que gastar dinheiro, né, tropa. Mas, enfim. E agora vai ter uma outra atualização também, que vai vir chat de voz, né, plantirosa. Finalmente. Cinco anos depois, bem. A preocupação bateu na porta, né, tropa. Vou contar pra vocês. Uma hora a casa cai, bem.